O peixe vela é considerado um dos peixes mais rápidos do mar atingindo velocidades máximas de 112 km por hora, e consegue percorrer a distância de 50 metros em 2 segundos. Com o seu corpo afilado, de coloração azul metalizado, hidrodinâmico e musculoso, podendo atingir 3 metros de comprimento e cerca de 100 quilos.